És a força e as pernas para andar És meu chão, és meu pão És a luz que aniquilou a escuridão Inexplicavelmente você me encontrou E me fez ver o teu imenso amor Não posso mais viver sem ti Como criança vou me abandonar em teus braços Em teus braços de amor Como criança quero te adorar Para sempre com os meus dias, meu Senhor Tu és minha voz, tu és meu ar Tu és a força e as pernas para andar Tu és meu chão, tu és meu pão Tu és a luz que aniquilou a escuridão Inexplicavelmente você me encontrou E me fez ver o teu imenso amor Não posso mais viver sem ti Como criança vou me abandonar Em teus braços, em teus braços de amor Como criança quero te adorar Como criança quero te adorar Para sempre com os meus dias, meu Senhor Deus de amor Deus de amor Deus de amor Inexplicavelmente você me encontrou E me fez ver o teu imenso amor Não posso mais viver sem ti Como criança vou me abandonar Em teus braços Em teus braços de amor Como criança quero te amar Para sempre Com os meus dias, meu Senhor Deus de amor Deus de amor Como criança vou me abandonar Em teus braços Em teus braços de amor Como criança quero te adorar Para sempre Com os meus dias, meu Senhor Deus de amor Deus de amor Deus de amor Deus de amor Deus de amor